Eu sou do time mais que vencedor Jesus Cristo é meu treinador Meu time não perde, também não empata E vence só com gol de placa Quando aprende um campo, entra pra valer Conquisto é vencer ou vencer Quando eu leio a palavra, eu marco um gol E quando eu faço oração, eu marco mais um Diblo o adversário, marco o laço E vou pra te dar um abraço Vamos balançar a rede, escolha o coração O time de Jesus é campeão Vamos balançar a rede, escolha o coração O time de Jesus é campeão Eu marco, eu marco Um bom e gorro pro abraço Eu marco, eu marco Pra Jesus eu marco um gol E quando eu faço oração, eu marco mais um E no adversário, eu marco mais um gol E como pra te dar um abraço E como pra te dar um abraço Vamos balançar a rede, escolha o coração O time de Jesus é campeão Vamos balançar a rede, escolha o coração O time de Jesus é campeão Eu marco, eu marco um gol e gorro pro abraço Eu marco, eu marco Pra Jesus eu marco um gol e gorro pro abraço Pra Jesus eu marco um gol e gorro pro abraço É, 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 é campeão É, 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 é campeão